No Vale do Aço, a Polícia Civil começa a montar um quebra-cabeças em que o assassinato de um adolescente há um ano e dois meses ajuda a revelar que integrantes de uma facção do Rio de Janeiro estejam agindo na região leste. Segundo as investigações, o grupo é altamente organizado e responsável em cometer vários delitos e que exista até uma espécie de tribunal do crime em que uma traição é paga com a vida. Essa organização criminosa estaria coligada ao Comando Vermelho. A descoberta do grupo criminoso aconteceu durante as investigações do assassinato de um adolescente de 16 anos. Matheus Stoller Nantes foi morto no dia 2 de abril do ano passado. Dias depois, o corpo do rapaz foi encontrado enterrado em uma cova rasa em Santana do Paraíso. Para a Polícia Civil, Matheus foi vítima de uma espécie de tribunal do crime. Na data do dia 2 do 4, após a lavratura do procedimento, ele é liberado e entregue ao responsável legal. O menor retorna para casa e recebe uma mensagem de uma menina, de uma menor também, pertencente à organização, o convidando para um encontro. Ele é atraído para este local, onde membros da organização criminosa já o aguardam. Ele é colocado em um veículo e levado para um segundo local. Neste local, os autores realizam uma espécie de tribunal do crime, questionando ao menor realmente se ele havia cumprido a ordem da facção, que seria quebrar o celular no momento de qualquer prisão ou apreensão de qualquer membro. O menor está de posse do aparelho celular e o aparelho está intacto. Ele tenta provar, fazendo contato com a família, que ele quebrou o celular e que o celular teria sido consertado naquela data, mas ele não consegue comprovar. A ordem da facção é o quê? Destruiu o celular, não destruiu, qual que é a consequência? No momento do tribunal do crime, o chefe desse menor, dentro da organização, não participou pessoalmente por estar com tornozeleira eletrônica e na cidade de governador Valadares. Eles fazem um contato, uma ligação para o chefe dele e após a exposição de tudo que foi dito, o chefe dá a ordem. Vocês sabem qual é o comando e qual a consequência, então, dá a ordem para a execução dele. Ele é amarrado, colocado no porta-malas de um veículo e levado para Santana do Paraíso, onde é cavada a cova e ele é executado. A morte dele teria sido uma espécie de aviso aos demais. Na execução e no tribunal participaram sete pessoas, sendo dois menores e cinco maiores. No local da execução, um dos maiores ficou do lado da estrada, vigiando, e seis participaram diretamente da execução dele. Utilizaram duas armas de fogo, sendo que os seis atiraram. Repassando a arma, todos participam do homicídio para o recado ser dado. Ao final, no momento que a vítima já foi alvejada e está caída no chão, eles fazem um vídeo para ser postado no grupo e repassado para outros membros para que o recado seja dado. Durante as apurações, a polícia descobriu a existência de uma organização criminosa denominada de BT-16, em alusão ao bairro Betânia, em Ipatinga. De acordo com a polícia civil, o grupo criminoso teria ligação com o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, responsável por abastecer o grupo de Ipatinga com drogas e armas. Durante as investigações, a gente comprovou a existência dessa organização criminosa, família BT-16, e a gente conseguiu comprovar que eles dividiram o bairro Betânia em quatro frentes, que seriam quatro áreas territoriais. Cada área dessa possui um líder, que é um chefe, segundo eles. Esse menor pertence a uma dessas áreas, porque cada líder tem os seus subordinados, que realizam a venda de droga e atuam como olheiros. A forma como o grupo atuava chamou a atenção da polícia civil. Durante as investigações, descobriram que o grupo monitorava o bairro Betânia durante 24 horas em um esquema de revezamento, e que, inclusive, faziam revistas em pessoas diferentes, tudo na tentativa de evitar a entrada de grupos rivais. As investigações também apontaram que parte do dinheiro arrecadado pela quadrilha era direcionada ao Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Alguns integrantes dessa quadrilha, inclusive, dois autores, executores do homicídio, vão ao Rio de Janeiro, e aí a gente tem postagens deles em redes sociais, e esses integrantes no Rio de Janeiro, no dia 20 do 4, realizam um assalto a uma joalheria no interior do Rio de Janeiro. E parte da organização é presa no Rio de Janeiro. Essa prisão deles, além de outras provas nos autos, comprovam que essa facção em Ipatinga é vinculada ao Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Ainda segundo a delegada, o líder da quadrilha foi identificado como responsável pela conexão entre a organização de Ipatinga e o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. O homem foi preso junto com outros suspeitos após o roubo a uma joalheria na cidade de Araruama, no Rio, em abril do ano passado. Segundo a polícia, cinco dos sete detidos são da região do Vale do Aço. Um oitavo suspeito, que estaria morando em Ipatinga, ainda está sendo procurado pela polícia. Três inquéritos policiais foram instaurados para apurar as ações da quadrilha. Até o momento, 31 pessoas foram indiciadas, 11 presas e quatro ainda estão foragidas.